Oi gente, eu sou a Tere e hoje eu vou comentar um vídeo que pode ser um pouco polêmico. Então, italianos, cuidado, porque são três receitas a carbonara. Se tu for de boa, continua assistindo porque tudo a carbonara fica uma delícia. E eu vou começar pelo famoso espaguete a carbonara. Eu começo fritando o bacon até ele ficar bem crocante. Não precisa colocar gordura porque o próprio bacon já solta gordura. Quando o bacon estiver bem crocante, é só reservar. Antes que me ataquem, a carbonara tradicional é feita com guanciale, que é a bochecha do porco defumada, tipo um bacon também. Mas a gente tá usando o bacon tradicional porque vai ficar uma delícia igual. Numa tigela eu bato os ovos, gema, queijo parmesão e um pouquinho de pimenta do reino. Eu tô usando aqui o parmesão, o tradicional eu sei que é feito com queijo pecorino, mas vai ficar bom, eu garanto. O molho da carbonara é feito só com ovo e depois que eu bater todos esses ingredientes, eu reservo de novo e vou preparar o macarrão. É só seguir as instruções da embalagem e uma dica minha é tirar dois minutinhos antes do tempo da embalagem, porque depois a gente vai terminar de cozinhar esse espaguete no molho. Aí dispõe o macarrão escorrido na frigideira do bacon, desliga o fogo e aí sim eu coloco os ovos batidos com o parmesão e com a pimenta do reino. Porque só no calor esse molho de ovos já vai cozinhar. No final dá aquela provadinha, vê como é que tá de sal, finaliza com salsinha, serve que fica uma delícia. A próxima receita é risoto à carbonara. Numa panela bem quente eu começo fritando o bacon, até ele ficar bem crocante e douradinho. Junto a cebola e refogo na própria gordura do bacon mesmo. E em seguida o alho, até começar a soltar o aroma. Aí eu coloco o arroz arbóreo e dou uma refogada nele junto com a cebola, com o alho e com o bacon. Aí adiciono o vinho e fico mexendo o tempo inteiro, porque o ácido do vinho e essa mexida é que vai estimular o arroz a soltar amido. Quando o álcool do vinho evaporar, eu vou colocando o caldo de legumes aos poucos, sempre mexendo, pra ficar um risoto bem cremoso e al dente. Feito isso, reservo. E aí eu vou fazer um molhinho de ovos também, porque carbonara, né, tem que ter ovo. Numa tigelinha eu vou misturar bem ovo, parmesão, creme de leite, aí eu vou adicionar isso no risoto quente. Não precisa ligar o fogo de volta, que só o calor dele já vai cozinhar esse molho também. Aí aquela mesma coisa, dá uma provadinha, vê como é que tá o sal, qualquer coisa dá uma corrigida, tempera com pimenta do reino, salsinha e dá pra servir. Uma dica ainda é colocar um ovo frito por cima, porque vai ficar assim, olha, maravilhoso. A terceira receita dessa trilogia é o frango à carbonara. Vão, as pessoas vão me matar. Pra essa receita, eu começo fazendo uma misturinha de parmesão e farinha de trigo. Aí em seguida eu tempero os frangos com sal e pimenta do reino. E empano esses frangos nessa farinha misturada com o parmesão. Aí é só grelhar no azeite e na manteiga. E essa mistura de farinha e parmesão é que deixa uma crostinha especial no frango. Aí eu reservo e começo a preparar o molho. Pro molho é só bater os ovos, juntar o creme de leite, o parmesão e misturar bem. Aí reservo. Aí numa frigideira quente, eu vou fritar o bacon. Dá pra usar aquela mesma frigideira do frango, que daí economiza a louça e não faz sujeira. Quando ele estiver bem crocante, eu reservo. E aí na mesma frigideira também, eu refogo a cebola e o alho. É bom que daí já pega todo o gostinho do bacon que foi frito antes. Aí eu junto o molho que estava reservado e diminuo bem o fogo, porque os ovos do molho não podem cozinhar. Adiciono o frango grelhado no molho e deixo cozinhar por 5 minutos. Aí é só desligar o fogo, despor o bacon crocante por cima, corrigir o sal e colocar uma salsinha picada. Tá pronto pra servir. Essas foram as três receitas da carbonara. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sejam tão conservadores com as receitas. Aproveitem essas delícias. Um beijo e tchau!